Fifty Cent Man-Man, a história por trás da letra. Acredito que em algum momento aqui desse vídeo a gente vai ter que colocar o mix do Mogurinho, muito provavelmente. Mas vocês conhecem a música. Vamos agora conhecer o que aconteceu pra ele lançar essa pedrada. Inclusive, teremos que assistir o filme dele, né? Teremos que assistir em algum momento aqui o filme dele. Mas eu sei que eu tenho que fazer uma certa proteção, porque eu acho que tem cena de nudez no filme, se eu me lembro bem. Enfim, vai acontecer isso aí em algum momento. Vamos lá. De maio de 2000, Fifty Cent... E no dia 24 de maio de 2000, Fifty Cent ficou à beira da morte após levar nove tiros. Algum tempo depois, ele lançou uma música que revelaria o destino sombrio de todos aqueles que tentaram acabar com a vida dele. Eu sou o Guilherme, e hoje vou revelar a história por trás da música Man-Man e a análise da letra aqui no canal DC Fra Hits. Para entender a letra de Man-Man, precisamos entender em qual cenário surgiu Fifty Cent e o que o levou a ser baleado. Curtis James Jackson III, nas 16 de junho... Ele vai contar um pouco da história, mas eu já vou botar aqui, hein? Ele vai falar sobre a letra da música, provavelmente... Vamos botar aqui um pouquinho. Só um pouquinho. Porra! Prime Fifty Cent, mano! Que saudade! Que saudade do Prime do homem! Many, 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 many... Cara, inclusive, cara, que saudade que eu tenho do jogo, mano. O jogo de Play 2 do Fifty Cent é um absurdo, gente. É bom pra caralho. Nossa senhora! Vamos lá, vamos voltar pro vídeo aqui. No junho de 1975, no bairro de South Jamaica, Queens, Nova York, teve uma infância conturbada. Sua mãe Sabrina, sua única responsável, o teve aos 15 anos e era traficante de cocaína. Quando Curtis tinha 8 anos, sua mãe foi dopada e asfixiada com gás de cozinha até a morte. Curtis passou a morar com seus avós. Ainda aos 12, começou a vender crack e cocaína e foi detido após ser flagrado armado na escola. A partir daí, se autodenominou Fifty Cent, em homenagem a um assaltante da escola. do Brooklyn de mesmo codinome, e que roubaria qualquer coisa, mesmo que fosse 50 centavos. Na mesma época, e no mesmo bairro de South Jamaica, Queens, quem dominava o tráfico era a gangue da Supreme Team, liderada pelo traficante Kenneth McGrath, conhecido como Supreme, ou apenas Spring, e o seu sobrinho, Gerald Miller, o Prince. A gangue era reconhecida pela vida de ostentação e pelos assassinatos cruéis e sangrentos, e foi muitas vezes representada na televisão e no cinema, como no próprio filme Get Rich or Die Trying, de 2005, de 50 Cent. Vamos assistir! É representado pelo personagem Majestic. Crescendo com o traficante como referência, Fifty Cent exaltava e se inspirava em Supreme, porém, essa inspiração quase acabou com sua vida. No início do ano 2000, Fifty Cent lançou a música Geto Koran, o Alcorão do Gueto, que homenageava os traficantes locais, e inclusive dava detalhes sobre o modo de atuação da gangue de Supreme, e de sua composição. A música não foi bem vista pelo Supreme, que acabou se sentindo exposto e considerou Fifty Cent um dedo duro. A partir daí, Fifty Cent entrou pra lista negra de Supreme. E no dia 24 de maio de 2000, Fifty Cent ficou à beira da morte após levar nove tiros. Algum tempo depois, ele lançou uma música que revelaria o destino sombrio de todos aqueles que tentaram acabar com a vida dele. Agora, vamos analisar em detalhes a letra da música Mini Man e como ela se relaciona com todo esse cenário. Antes de começar, como sempre, deixa eu mostrar pra vocês o meu Top 15, 50 centavos. Não é o seu, não é o seu, não é do DG Souza, não é do Dempzeira, não é do Coriano, não é do Gabriel, é o meu Top 15, beleza? Aí está, eu vou lançar daqui a pouco no chat pra você ver. Ainda Clube no topo, 21 questões em segundo, vitrina do shopping em terceiro, pacientemente esperando em quarto, e essa pedrada dos Gorilas Unidos em quinto. Aqui está o Top 5. Além dos outros, das outras aqui, brabíssimas. Na verdade, é um Top 18 moral, né? Top 15 é o jeito de falar. Tá aí, viciado em errar? Peraí, Davi. Dá uma segurada aqui, viciado em errar. Essa playlist aqui não falta nada, não falta nada. Top 15 mais chorinho, perfeito. Essa aqui, essa música, ela devia estar mais acima, beleza? É porque essa 5 aqui é o corão do homem, na minha opinião. Mas essa música, pô, merecia estar um pouco mais acima. Essa música, ela toca no momento do filme, maravilhoso, tá ligado? Várias, né? Um homem é uma máquina. Bom, vamos voltar. Oh, mano. Uma das maiores fotos da história da humanidade. Eu já falei um milhão de vezes o quanto esse cara absurdamente parece meu pai. Assustador. Eu ando por aí com os pacotes, eu fui pego de surpresa. Block é uma gíria pra bairro de periferia, assim como Hood ou The Projects. Segundo o site Urban Dictionary, Bundle se refere especificamente a uma quantidade de heroína. A expressão Knocked on the Humble significa algo como derrubado enquanto estava na humildade, ou seja, derrubado de forma injusta, pois não apresentava risco. Provavelmente uma referência ao atentado que Fifth sofreu, no qual foi pego de surpresa. Balança o canivete na briga. Te mostro que minha arma é capaz. Em outras palavras, Fifth está dizendo que utiliza qualquer artifício numa briga. Your ass é apenas uma outra forma mais agressiva de dizer você. Tá estressado? Vá em frente, perderá a cabeça. Dê as costas pra mim, será derrubado e perderá as pernas. Ando por aí de arma na cintura e pavio curto. Enquanto eu não acabar com você, a briga continua. A expressão Chip on the Shoulder significa estar disposto pra briga ou sempre irritado. A expressão tem origem numa brincadeira do século XIX, na qual alguém colocava uma lasca de madeira, Wood Chip, em seu ombro e desafiava os outros a derrubá-la. A intenção era brigar com qualquer um que tentasse. Beef também é uma gíria pra briga ou treta. Essa vai pros meus manos na quebrada bolando maconha com tabaco e pros manos na cadeia passando a vida atrás das grades. Apesar de ter vendido drogas desde cedo, 50 Cent revelou em seu livro, Fórmula 50, Eu não bebo e não uso drogas. E nunca usei. Coloquei essas coisas no meu primeiro álbum, pois vi artistas vendendo 500 mil com esse conteúdo. Eu não digo que só Deus pode me julgar, pois vejo as coisas com clareza. Esses branquelos podem me dar 100 anos de cadeia. Cracker é uma gíria pejorativa pra se referir aos brancos. Provavelmente vem do som produzido pelo chicote estalando, em referência aos tempos de escravidão. Paul Cícero, o Pauli, era um chefão gangster no filme Goodfellas, de 1990. Dunn é como se denominam chefões das máfias italianas. Sou tipo Malcom, de qualquer forma, com a arma na mão. Nessa parte, Fifty faz referência a Malcom X, um ativista americano que lutou pelos direitos dos negros nos anos 50 e 60. Slim, me traiu, deixou uns caras me atacarem. Achei que a gente tivesse de boa, por que você quis que eu morresse, mano? Ao contrário do que você possa pensar, Slim não se trata de Eminem, que sempre foi parceiro de 50 Cent, mas sim de Charles Williams, conhecido como Chaz ou também como Slim. Slim era um OG, que significa Original Gangsta, algo como Gangsta Raiz. Ele era muito respeitado no Queens e vinha protegendo 50 Cent e promovendo sua carreira. Em 99, quando 50 Cent lançava diversas músicas atacando Ja Rule e os membros da Murder, Inc., ele tinha Slim o protegendo. Porém, Slim também tinha conexão com Supreme. 50 alegou que Slim sabia do crime de Supreme, mas o abandonou, o deixando para a morte. Toda noite eu falo com Deus, mas ele não me responde. Eu sei que ele me protege, mas eu não largo minha arma. Gat é gíria para arma de fogo. Essa gíria tem origem na metralhadora denominada Gatling Gun, criada por Richard Gatling durante a Guerra Civil Americana de 1860. Nos meus pesadelos, os caras apontam techs para mim. Tech é gíria para Tech-9, da IntraTech, uma submetralhadora semi-automática, a mesma utilizada para tentar assassinar 50 Cent e muito utilizada pelas gangues nos Estados Unidos. A polícia não descobriu muita coisa quando Pac foi baleado. Eu recebi uma pipa da cadeia me avisando que pegaram Tut. 50 Cent está se referindo à primeira vez que Tupac foi baleado, no Quad Studios, em Nova York. O principal suspeito do atentado contra Pac era Walter Johnson, conhecido como King Tut. O FBI questionou Tut sobre seu envolvimento no tiroteio, porém, não conseguiram evidências suficientes e arquivaram a investigação. Algum tempo depois, Tut acabou preso por outros motivos, e 50 Cent se gaba de que recebeu essa informação de dentro da cadeia, através de uma pipa, uma forma de comunicação dos detentos, o que mostra que ele possui acesso a informações mais confiáveis e com mais velocidade do que o FBI. Na Bíblia diz, Aquilo que o homem semear também colherá. Rommel atirou em mim. Três semanas depois, ele morreu baleado. Agora está bem claro porque eu ainda estou aqui. Porque ele foi atingido assim como eu, mas ele parou de respirar. Esse é certamente o trecho mais importante e emblemático da música. Rommel, ao qual 50 se refere, era o apelido de Daryl Baum, um criminoso do Brooklyn. Rommel e seu parceiro do crime, Mike Tyson, cometeram diversos assaltos na juventude. Mike largou o crime e iniciou sua carreira promissora no boxe. Porém, ele teve sua amizade com Rommel, que chegou a trabalhar como segurança particular de Mike Tyson. Rommel, por sua vez, seguiu a vida do crime, até supostamente ser contratado por Supreme para por um fim a vida de 50 Cent. E três semanas depois de atirar em 50, Rommel foi assassinado com um tiro na nuca. Porém, por mais incrível que pareça, o assassinato de Rommel nada teve a ver com o atentado contra 50 Cent. Rommel foi morto por uma gangue violenta de Nova York, a Cash Money Brothers, após tentar extorquir um membro dessa gangue. A polícia não tinha provas suficientes de que Supreme mandou matar 50 Cent. E em 2002, Supreme acabou indo a julgamento por outros crimes. A música Many Men só seria lançada no ano seguinte, 2003. 50 Cent sabia que quando sua música fosse divulgada, a polícia iria investigar a música e utilizá-la como evidência contra Supreme no tribunal. Se 50 Cent revelasse naquela época a participação de Supreme no atentado ou de alguém subordinado a ele, Supreme certamente pegaria prisão perpétua por culpa de 50 Cent, que seria novamente taxado de dedo duro. Portanto, 50 Cent teria decidido mencionar a Rommel, que era um criminoso sem ligações contra Supreme e que já havia morrido para despistar a polícia e provar que ele não era um cagueta. Apesar de tudo, Supreme acabou sendo preso definitivamente em 2007 e sentenciado à prisão perpétua por outros diversos crimes que cometeu. Porém, no seu julgamento, as autoridades não haviam desistido de tentar comprovar a associação de Supreme com a tentativa de assassinato de 50 Cent e ofereceram uma redução de pena para os membros da gangue de Supreme que viessem a dar informações sobre o atentado contra 50 Cent. John Reagan, um dos ex-membros da gangue de Supreme, aceitou a proposta das autoridades. Indiferente à presença da imprensa e do público, John Reagan começou a dar seu testemunho sobre o incidente. Reagan explicou que Prime encontrou 50 Cent cara a cara e o avisou Pare de falar sobre Ja Rule e sobre a Murder, Inc., que era a gravadora da qual Supreme era associado na época. A promotora perguntou para Reagan se ele sabia quem realmente atirou em 50 Cent. Reagan respondeu Sim, foi o Sun, em referência ao chefe de segurança da Murder, Inc., Robert Sun Lyons. Reagan afirmou que foi parte do álibi de Sun e que encontrou com Supreme, Sun e mais um membro da gangue num shopping center logo após o atentado contra 50. Reagan também alegou ter visto Sun limpar o resíduo de pólvora de suas mãos esfregando-o com álcool. Porém, esse testemunho sozinho não foi considerado prova suficiente para confirmar que Supreme mandou matar 50 Cent. E em defesa de Supreme, a equipe da Murder, Inc. disse que a letra de Many Men falava a verdade. Ou seja, segundo a Murder, Inc., quem atirou em 50 Cent foi realmente Rommel. Porém, isso também nunca foi comprovado pelas autoridades. E você, o que você acha? Foi realmente Rommel que tentou matar 50 Cent? Ou será que foi Sun por ordem de Supreme? A verdade é que essas duas versões são as mais próximas que a polícia conseguiu chegar na solução desse caso até hoje. Que bagunça, moleque! Comenta aqui embaixo qual versão que você acha que faz mais sentido. É isso, pessoal. Se você gostou de descobrir... Cara, o que mais faz sentido é de fato o cara... O Sun, né? Se inscreva no nosso canal e ativa as notificações para ser avisado sobre novos vídeos. O cara que a Supreme mandou. É um canal novo e contamos com seu apoio. Ah, e comenta aqui embaixo qual música que você quer decifrar. Se a sua ideia for boa, em breve o seu hit pode estar aqui no canal. Muito obrigado por ficar conosco e até a próxima. Eu acho que, tipo assim, por quê? Porque o Rommel, que até o Fim Vicente falou tipo, para despistar, não seria ele, né? Eu acho que não seria ele. Com certeza é algo relacionado à Supreme diretamente, né, mano? E aí 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 E aí